Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Por que nós queremos impeachment da Dilma? Vocês ainda perguntam. Dilma é uma mulher filada puta, uma desgraçada, uma vaca do caralho que chegou pra fuder o Brasil. Ela é a corja do PT, deixando todo mundo desempregado, sem emprego, a inflação lá pra puta que pariu, TCU. Ela fudeu junto com o PT esse Brasil. Queremos um novo governo. Queremos. É isso aí. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Não, gostou do vídeo? Não gostou? Não, que pena. Mas enfim, se você gostou, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe. O dublador de Araque vai ficar muito agradecido. Mua! Mua!